A equipe de reportagem da TV América de Assis Chateaubriand passando pelas rodovias da nossa região, a gente percebe muitas máquinas agrícolas neste momento em que está sendo colhida a safra de milho aqui na região oeste do estado do Paraná. Neste momento nós estamos aqui na região de Iracema do Oeste, onde durante o nosso trajeto até aqui para fazer uma matéria referente à situação do que acabou acontecendo aqui neste município, nós acabamos aí observando várias máquinas agrícolas, caminhões e também tratores pelas rodovias. É importante ressaltar que o motorista que passa pelas rodovias aqui da nossa região, rodovia aqui que todo mundo sabe, região de Assis Chateaubriand, região de Jesuítas, região de Iracema do Oeste, Formosa do Oeste, Brasilândia, Palotina, toda essa região aqui, nós sabemos que é uma região agrícola. E você passando por essas rodovias, com certeza você vai acabar se deparando aí com algumas dessas máquinas aí pelas rodovias. Então, redobre a atenção, esse é um comunicado que nós estamos fazendo porque o motorista sabe que nós estamos numa área agrícola e que o agricultor precisa de colher, portanto, a produção e fazer o escoamento desses produtos. Por isso, exige aí uma orientação e também uma preocupação por parte aí de pessoas que passam com seus veículos aqui por essa rodovia. Então, redobre a atenção, diminui a velocidade para que você acabe não se envolvendo em acidente. Porque o agricultor, todos nós sabemos que eles precisam de fazer a colheita, igual esse um está fazendo ali, que você está vendo ali, aqui nas imagens feitas pelo Soloró. Nós vamos mostrar aqui que tem um agricultor nesse momento colhendo, portanto, aqui a lavoura de milho. E por isso que nós estamos falando que é importante ter atenção, porque a qualquer momento essa máquina pode sair daí, porque nós sabemos que tem que ser feito o escoamento do produto. E com certeza tem que usar também a rodovia. Então, muito cuidado, amigo motorista. E com certeza tem que usar também a rodovia.